Sonhar É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã, se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão E assim, seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brotar do impossível chão Sonhar, mas o sonho é impossível Lutar quando é fácil ceder E assim, seja lá que valeu delirar e morrer de paixão Depois que você foi embora, solitão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui, já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Amigos da vida, obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? É isso aí Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia Dia nublado Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida we